Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E agora o nosso tema é pra quem está solteiro, quem está sozinho, tá pessoal? Vamos ver o que vem na vida dos solteiros nos próximos sete dias? Vamos ver, atenção, solteiros, vamos descobrir agora como fica a sua vida amorosa, só pra quem é solteiro, senão eu vou apanhar, tá? Tô incluso aqui também, vamos ver. O que vem na vida dos solteiros? Mentaliza a sua realidade aí e venha fazer parte do canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente, tudo bem? Vamos lá? Vida dos solteiros, quem tá solteiro aí na live, deixa o comentário aí. Solteiras do Rio de Janeiro, hein? Brincadeira. Ai, ai. Bom, gente, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Vamos ver os próximos sete dias dos solteiros de plantão. Quem tá solteiro, dá um oi. É, canal Enigma do Oriente é o canal do amor também, gente. Vamos lá, pra quem está solteiro. Segue a gente lá no Instagram, o Instagram Enigma do Oriente, tá, pessoal? Nosso Instagram está bombando, o Instagram Enigma do Oriente. Deixa nos comentários o que você acha do canal. Canal Enigma do Oriente, o canal mais conhecido como o canal da coruja. É, compartilha esse vídeo nos grupos. Quanto mais o canal crescer, quem ganha são vocês, tá, pessoal? Por isso que eu divulgo, falo sempre a mesma coisa. Ajuda o canal crescer, gente. Senão eu vou parar de gravar vídeo, hein? Quem quer que eu pare de gravar vídeo? Quero mandar um abraço pra todas as curujetes lá de Salvador, da Bahia. Curujete lá na Itália também. Alô, Bárbara, lá da Suécia. Gratidão, Bárbara. Gratidão por tudo aí. Grande amiga. Gratidão pra todo mundo que faz o canal Enigma do Oriente um canal de sucesso. Bom, o que vem nos sete dias para os solteiros? Eu sou o Igor Silva. Quem escolheu o montinho número um, o baralhinho branco? O que vem na vida dos solteiros nos próximos sete dias? Mentaliza aí, solteiros. Solteiros de plantão. Vamos descobrir o que vem. Vamos lá, pessoal. Olha, pra minha amiga, meu amigo que está solteiro aqui na opção número um. O que vem nos seus sete dias aí, pra você? Vem um conselho das cartas pra você melhorar a sua mente. Melhora a sua mente. Para que você possa começar a atrair as coisas boas. Vejo que tem gente, sim, interessada em você. Tem pessoas que estão te observando, estão te vigiando. Pessoas até que mostram certo interesse em você. Porém, eu vejo que você é... Vou tirar a mão porque está balançando. Mas eu vejo que você corta. Por quê? Você está muito preso ao passado, tá? E com isso, sua mente não está boa. Aí você acaba anulando isso. Eu vejo aqui oportunidades na sua vida, tá? Oportunidades de você ter alguém que vai te dar uma estrutura. Aqui indica pessoas novas, indica novos caminhos a ser seguido pra você. Novas oportunidades. Só que a sua mente não está de acordo com o seu coração. Aí você traz uma barreira, cria uma dificuldade, corta energia. Sua energia não está boa, tá? Há desgaste em você. E com isso, você acaba se prendendo. E acaba perdendo as oportunidades. Pra você que está solteiro, se você quer, se você realmente quiser alguém na sua vida, melhora a sua cabeça, acredite em você, não tenha dúvidas em nenhum momento, duvide de você, tá? Tira essa confusão emocional, tira essa indecisão da sua mente, tira esse sentimento de tristeza que você está. Pense em você, que aí você vai ter novos inícios aí. Vai ter novos projetos, novas pessoas, novas oportunidades, tá? Eu vejo pessoas novas chegando na sua vida. Eu vejo você solucionando o seu problema amoroso. Eu vejo você arrumando alguém que vale a pena. Mas pra isso, você tem que tirar essa cruz da sua vida. Você tem que tirar essa energia ruim. Você tem que querer viver, tá? Ou seja, para que você possa ter alguém na sua vida, só depende exclusivamente de você querer realmente isso, tá? Você pode falar que quer, porém, você não age como quem quer ninguém, porque você está preso ao passado. Você não esquece alguma situação que passou na sua vida aí. Está muito forte, tá? Claro que não é pra todo mundo, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de fazer uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Essa opção roxinha é minha também, gente. Pra quem está solteiro, vamos na opção roxa aqui. Vamos ver aqui, vamos descobrir. Os próximos sete dias, pra quem está solteiro ou solteira. Eita, aqui está bom demais pra gente, hein, pessoal? Falei cedo demais, né? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todas as pessoas que compartilham o vídeo. Todo mundo que quer ajudar o próximo. Vamos lá. Pra você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu aqui a opção número um. Dois. Sua vida amorosa nos próximos dias. Eu vejo você iniciando, tá? Algum tipo de relacionamento com alguém. O início não quer dizer que você vai ficar com a pessoa. É uma nova etapa. Você vai iniciar, vai conhecer um novo projeto, tá? Onde você vai ter sabedoria. Você vai conhecer essa pessoa. Você vai alimentando aquilo. E, automaticamente, isso tem possibilidade de virar amor e trazer uma grande estabilidade. Vou falar para as nossas vidas, porque eu escolhi também esse montinho. Aonde essa pessoa que está chegando é uma pessoa que ela vai realmente tirar você desse desgaste que você está tendo aí. É uma pessoa que vai chegar na sua vida, chegando. Essa pessoa vai chegar firme para disputar você, seja com quem for. É uma pessoa que vai corresponder à sua expectativa. É uma pessoa que ela vai chegar, se impondo as situações, vai chegar, vai trazer para você um planejamento, uma compreensão das coisas com muita clareza. Essa pessoa vai chegar para mudar realmente seus caminhos. Vai chegar... Você vai ter amor por essa pessoa. Vocês vão se amar. Vocês vão vivenciar um romance maravilhoso. É uma coisa, uma notícia que você esperava há muito tempo. Parece que você pedia muito, muito aos guias, a Deus, que chegasse uma pessoa dessa no seu caminho. E veja aqui que você vai conhecer sim uma pessoa, tá? Uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem a vida profissional resolvida, tá? Uma pessoa que ela realmente é bastante equilibrada, tá? É uma pessoa lógica, racional, inteligente, amorosa. Uma pessoa completa, gente. O defeito dessa pessoa, ciumenta. Sim, ciumenta. Mas é um ciúme por amor. É um ciúme legal. É um pouquinho ciumenta. Mas é uma pessoa boa. Uma pessoa que vai te valorizar. Uma pessoa que vai realmente fazer questão de andar com você de mão andada e mostrar para todo mundo que vocês são um casal feliz, tá? E eu vejo que essa pessoa, você vai colher com ela momentos muito bons de estabilidade, momentos de equilíbrio. É uma pessoa que vem para somar. Essa pessoa gosta de passear. Essa pessoa gosta de se divertir. Não gosta de muito tumulto. É uma pessoa que ela dá muito valor ao relacionamento, tá, pessoal? Claro que é para a maioria das pessoas. Mesmo assim, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Quero agradecer a todos os comentários lá na minha foto lá. Gratidão total para vocês aí. Gratidão. Sem vocês do canal não existe. Eu não sei como tem gente que não gosta do canal, mas mesmo assim eu agradeço, tá? Estou dando o meu melhor. E a intenção aqui é ajudar o próximo. Opção 3, o Baralhinha Azul. Para quem escolheu a opção 3, como será a Vila dos Solteiros daqui a 7 dias? Como vai estar? Vamos ver para quem escolheu a opção número 3, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Mentaliza essa sua situação, gente. Vamos descobrir como vai ficar a vida dos solteiros. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 3, tá? Eu vejo que... O que vai acontecer? Eu vejo que você, nos próximos 7 dias, você vai estar mais intenso, tá? Você vai estar mais intenso ou mais intensa. Eu vejo você saindo de uma energia não favorável. Uma energia de discussão. Uma energia de brigas que você teve aí. Eu vejo você tendo encontros com uma pessoa que você já gosta, tá? Aqui é uma pessoa antiga. E essa pessoa antiga vai chegar para você, vai trazer uma possibilidade de vocês resolverem uma situação para que vocês possam realmente reatar alguma coisa, tá? Então, aqui para o número 3, alguém que você já conhece. Alguém que tem sentimento por você. Alguém que está sentindo a sua falta. Alguém que ocultava o que ela sente, né? Ela não te falava, mas ela tem amor por você. Uma pessoa um pouco insegura. Só que essa pessoa tem medo de te perder. Por isso, essa pessoa vai ser levada assim a te mandar uma mensagem, a conversar com você. Essa pessoa, você não sai dos pensamentos dela. Aqui, para alguns, é um relacionamento kármico, tá? Essa pessoa tem uma ligação com você muito forte. E essa pessoa tem prosperidade, já tem amor enraizado entre vocês dois, tá? Essa pessoa descobriu que realmente tem amor por você, tem sentimentos. Ela sente alegre, sente harmonia quando está com você e sente saudade dos seus carinhos. Por isso que ela está voltando até você, consulente. Porque ela quer se dar o melhor dela dessa vez e tirar a barreira que tanto está atrapalhando vocês, tá? Bonita essa tiragem aqui, tá? Aqui, alguém do passado, para a maioria das pessoas, tá, pessoal? Mas, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão a todos.